E aí galera, tudo beleza? Então hoje vamos para mais um vídeo, depois de algum tempo, hoje falaremos sobre... A rotina da IAMES A rotina da IAMES, um pouquinho sobre como eram os estudos lá Se você não viu os outros vídeos ainda, tem uma playlist só dos vídeos da Marinha Só dos vídeos da Marinha E assista os outros também Antes de tudo já dá o like, né? Dá o like, se inscreva no canal, né? Que é muito importante Ó, mas se cada um que é inscrito convidar uma pessoa para se inscrever Já vamos dobrar de tamanho Dobrar, então? E nossa meta é chegar a mil até o final do ano Então aí é isso aí, gente, beleza? Show! Então, a rotina da IAMES Não tem muito mistério, é algo muito também monótono Porque você segue o manual Você tem aquilo e aquilo você vai fazer durante a semana inteira Quando o seu pilotão está de quarto d'alba Quando a sua companhia está de quarto d'alba Você acorda aí quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã E vai fazer a faxina, né? Fica formado lá assim O que é quarto d'alba? Quarto d'alba é a faxina A primeira faxina que tem no quartel Para a parte da frente do quartel A parte que, onde o público vai ter acesso Onde o comandante vai passar Para que quando chegue ali seis, sete horas da manhã Oito horas da manhã que começa a ter mais movimento dentro do quartel Então, tudo seja limpinho, bonitinho, arrumadinho Entendeu? E aí faz o quarto d'alba Em uma hora, em quarenta minutos termina o quarto d'alba Terminou ele, volta, coloca o TFM meia manga Ou coloca o uniforme cascatinha Depende da aula que você vai ter na hora, né? Quando for o TFM, você coloca o TFM com uma camisa de meia manga Para poder tomar o café da manhã Entrar no refeitório Não se entra no refeitório De regata Seis horas da manhã Café da manhã Tomou o café da manhã Vai, sobe Higiene pessoal Escova o dente Faz o que tiver que fazer E sete horas da manhã Todos formados Para sala de aula E aí você tem a aula de sete horas Até Onze e quarenta e cinco Que é quando todos formam novamente Para o almoço Nesse período de formação para o almoço Tem a ordem de parada Que o sargento de serviço ele faz Ele passa algumas informações Inclusive começa a ter o treinamento Das músicas E entra para o refeitório Tá? Aí o almoço vai durar ali de onze e quarenta e cinco Até uma hora Tem sargento que dez para as uma Já pede para estar formado Sargento que uma hora está formado Varia O B10 começa a aula Tretapa E que essa aula vai até duas e quarenta E aí duas e quarenta Todo mundo sai Forma Três horas da tarde É dividido Para as faxinas Da parte da tarde Aí são as faxinas de modo geral Já mais da parte de trás do quartel Apenar o campo Tirar com ansiedade Tudo que já foi capinado A mesa da praia Do quartel Então tudo isso É por nossa conta Pela conta de vocês Agora que eu não estou mais E aí nas terças e quintas Tem o treinamento de equipe Que aí vai ter o futsal Natação Atletismo Cabo de guerra Quem está em alguma equipe Vai para o treinamento de equipe Terça e quinta Quem não está em equipe nenhuma Chora no sol Fazendo faxina Aí por volta de cinco horas Acaba as faxinas Acaba os treinamentos de equipe E aí é um tempo de intervalo Que aí pode usar o orelhão Pode Olha só Dava Medir em pouca Cinco e pouca E nove e pouca Rodada no telefone Para ver se ele ia conseguir ligar São três orelhões Para uma escola com 300 alunos Depois quebrou Ficaram dois Teve uma época que estava só um Depois o outro voltou a funcionar sozinho Então acaba ficando muito sobrecarregado Parou cinco horas Termina a faxina Termina o treinamento de equipe O pessoal sobe Então um bam e pá Coloca o cascatinho de novo Desce de novo Forma Cinco e cinquenta Ou dez para as seis Cinco e cinquenta Ou dez para as seis Dez para as seis Seis horas Forma Depende da voga Vocês vão entender O que eu estou falando Forma Aí você janta Seis horas Seis e vinte Seis e meia Todo mundo já terminou de jantar E aí fica livre Para sete Até sete e quinze Que é o momento Que todo mundo forma de novo Esse é a rotina Pessoal É isso aí É dessa maneira Que eu estou contando Forma Ficar lá Debaixo de sol Debaixo às vezes de chuva Sete e quinze Estudo obrigatório Sete e quinze Começava o estudo obrigatório Que iria até oito e quarenta e cinco E ali terminava a rotina do dia Oito e quarenta e cinco terminou Tem a ceia Que aí vai lá Tem biscoitinho Às vezes um pão Com jacuba Que é o suco Lá da marinha A famosa jacuba E aí vai dormir E aí vai dormir E aí fica livre De novo Dez horas da noite Apaga as luzes Apaga as luzes E é silêncio Nove e cinquenta e cinco É momento de você estar Deitado Tá na horizontal Já deitado No seu triliche E Deu dez horas É silêncio total Quando está de serviço A rotina passa a ser Um pouco diferente Porque aí vai depender Do seu horário Serviço Vai depender Do que você está fazendo Se você estiver de rancho É o dia todo No rancho A hora que sai da aula Você assume o rancho E fica até três horas da tarde Do outro dia E explica o que é o rancho O rancho é a parte da comida Onde faz a comida Do refeito Tem refeitório Onde a gente come E aí o rancho É a parte de trás O rancho é tudo Na verdade O rancho é de rancho É quando a gente está preparando A comida de todo o quartel Do comandante Até O aprendiz marinheiro São os Nós que fazemos A comida lá Só depois Só sai do rancho Depois que o pessoal pega a ceia De noite Aí vai dormir Aí acorda Seis horas da manhã Já está dentro do rancho De novo E sai três horas da tarde Aí participa da parte Da faxina E do estudo obrigatório Normalmente Nesse dia Os finais de semana Quando Tem licenciado Oito horas Está formando para sair Aí nove Dez Está saindo E tem que voltar de noite Quando não tem pernute Quando não tem pernute Você dorme fora Volta só nove Pouca da noite Do dia seguinte Essa é a rotina Qualquer dúvida Já sabe Deixe nos comentários Aparemos mais um vídeo Sobre a marinha Então Quem tiver dúvida Quem tiver perguntas Para fazer Faz aqui embaixo Que a gente vai estar Respondendo no próximo vídeo Para encerrar Assunto marinha E no próximo vídeo Estaremos falando Sobre como Eu me preparei Não é isso? Sim Para estar lá É isso pessoal Fiquem de olho no canal Que em breve Estaremos postando Se inscrevam Para não perder Beleza? Um beijo Até o próximo vídeo Valeu Fiquem com Deus Tchau tchau Tchau